Naquele dia, eles não podiam ter símbolo nenhum da Itália, que lembrasse a Itália. Aí o meu pai foi, é, assuto, entrou com a sua camisa azul, símbolo da Itália, né? E pra sempre ele jogou com a camisa azul em número um. Aí eles começaram a vaiar, estavam vaiando, vaiando, vaiando. A hora que entrou, é até emocionante pra gente, porque a gente conviveu isso, né? Quer dizer, eu não convivi, mas ouvindo ele falar. Quando eles entraram com a bandeira do Brasil, nós, que todo mundo vacionou. Foi muito lindo, sabe? Foi muito lindo. Foi, assim, uma sensação que acho que eu tô sentindo agora, né? Então foi muito bonito isso. E aí tiveram o jogo, o que aconteceu de sair, porque no segundo tempo, né? O São Paulo saiu, porque a gente não concordava com a arbitragem. E aí que nasceu o Palmeiras campeão, né?